Esse vídeo é a parte 2 e a continuação direta do último vídeo, que foi a primeira parte de todos os animatronics da Fazbear Froatz. Se por acaso você ainda não assistiu, o link vai estar no card ou na descrição do vídeo, para depois você assistir e ter as duas partes. Lembrando, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, inscrever e compartilhar, porque isso ajuda imensamente esse canal e ajuda a gente a chegar aos 140 mil inscritos, para eu fazer a parte 5 respondendo comentários. Muito bem, o próximo personagem que aparece e também faz a sua estreia na Fazbear Froatz é o Blackbird. Esse aqui, ele aparece no sexto livro, que é justamente Blackbird, ou O Pássaro Negro. Na história, o Blackbird, ele foi criado para ser um personagem de um filme de terror. Nesse filme, meio que o Blackbird iria assombrar e aterrorizar uma pessoa com os segredos mais terríveis dela. Até a pessoa, bem, digamos que, ir jogar no Vasco. Acontece que, durante a história, um amigo do protagonista acaba misteriosamente sumindo, e o protagonista, ele começa a ser assombrado pelo Blackbird de verdade. O Blackbird começa a fazer um terror psicológico muito forte nele. E, mano, sinceramente, eu recomendo muito essa história. Essa história é muito da hora. Recomendo que vejam o meu vídeo. O link da playlist completa vai estar no card ou na descrição desse vídeo. E sim, de novo, essa é uma outra história em que a Eleonor também está envolvida. Agora, na sequência, era para eu falar de The Real Jake. Mas, temporariamente, dá para pular essa história. Então, agora, vamos falar do Shadow Bonnie. Esse aqui aparece na última história do Blackbird, o Hide and Seek. Traduzindo, esconde, esconde. Essa história é bem legal, porque ela fala bastante sobre a origem do Shadow Bonnie. Que, no caso, ele é um ser de agonia. Nessa história, o Shadow Bonnie, ele acaba se tornando a sombra do protagonista, o Tobey. Oh, caramba! Isso aqui nem é resumo para ter essa piada! Bom, como eu disse, nessa história, o Shadow Bonnie, ele acaba se tornando a sombra do Tobey. E durante boa parte do conto, o Tobey, ele tenta se livrar daquela sombra. Só que ele nunca consegue. Essa história é muito da hora e eu recomendo que vocês vejam o vídeo dela. Especialmente se você gosta do Shadow Bonnie e quer saber mais dessa origem dele. E sim, pela última vez, essa é a última história em que a Eleonora, ela também está envolvida. Mas agora, vamos falar do maior herói que a Fazbear Frights já teve, o personagem mais injustiçado, o Tag Alon Freddy. Esse aqui aparece no sétimo livro, The Cliffs. Traduzindo, é O Penhasco. Nessa história, essa pequena pelúcia do Freddy ficava tomando conta de um garoto, avisando o pai dele que estava tudo bem com ele. Porém, em um determinado momento da história, esse garoto acaba sumindo e o pai, ele fica muito preocupado. E aquela pelúcia, manda uma mensagem para o pai dele, falando, por que você não vai para o Penhasco? E você acha que o pai faz isso? Não! Ele fica culpando o coitado do Tag Alon Freddy. Mano, só para vocês terem noção, o coitado do Tag Alon Freddy, ele sofre socos, chutes, ele é atropelado por um carro várias vezes. Ele é completamente queimado e ele é arremessado do Penhasco. Para no fim, o pai realmente encontrar o filho no Penhasco. Mano, o coitado Tag Alon Freddy só tentou ajudar e foi completamente injustiçado. É, F nos comentários para o maior herói da Fazbear Frights. Um herói. Não o herói que merecemos, mas o que precisamos. Nada menos que um cavaleiro brilhante. Outro personagem que também faz a sua estreia na Fazbear Frights não é exatamente o animatronic. Ele é o Julius Exoesqueleto. Esse aqui aparece na segunda história do The Cliffs, o The Breaking Will. Traduzindo é tipo quebrando a roda. Nessa história, tinha um valentão chamado de Julius. E o Julius, ele vivia pegando no pé do protagonista, Reed, e dos amigos dele. E não, esse Julius não tem dois empregos, não tem uma esposa e muito menos não tem três filhos. Nessa história, o Julius, ele possuía um traje. Um traje exoesqueleto. Acontece que quando o Julius veste ele, dá um problema e ele acaba ficando preso dentro daquele traje. O Reed, ao invés de ajudar, ele começa a rir e fala que o Julius merecia uma lição. De todas as vezes que o Julius pegou no pé dele ou dos amigos dele. E o Reed, ele vai embora, deixando o Julius naquela situação. Acontece que em um determinado momento da história, o Julius acaba ficando todo ferrado dentro daquele traje. Com partes do corpo todos torcidos e alguns ossos saindo pra fora. E ele tava vindo atrás do Reed pra poder se vingar do que ele fez com ele. Achou que eu tava brincando? O próximo personagem que também fez a sua estreia na Fast Bear Frights é a moeba que ninguém se importa. É o Fast Goo. Esse aqui, ele aparece em duas histórias, em dois livros diferentes. Na última do The Cliffs, o He Told Me Everything. Ele me contou tudo. E depois, ele aparece no nono livro. O The Pup Carver, o escultor de marionetes. Esse bicho, essa geleia, essa amoeba. O que ela faz nas histórias é literalmente assumir o corpo de uma pessoa. É só isso. Eu creio que não tem mais nada de importante que eu tenha que falar desse bicho. Agora, uma outra personagem que também estreia na Fast Bear Frights é a Angel. Essa que aparece no oitavo livro, o Gun Drop Angel. Que pode ser traduzido como Angel, de guma de mascara. Ou Anjo, de guma de mascara. Nessa história, a Angel, ela estava em uma Freddy Fazbear Pizza no aniversário da meia-irmã, a Ofélia. E como presente a Freddy's, a pizzaria, ela dá uma garota feita de goma de mascar para as crianças comerem. Porém, o nariz era exclusivo para a Ofélia, a aniversariante. Porém, quem acaba comendo é justamente a Angel. Então, acontece que horas depois, a Angel, ela começa a sentir que o corpo dela estava amolecendo completamente. A aparência dela mudando. Então, ela volta para a Freddy's procurando ajuda. O pessoal coloca ela dentro de uma caixa. Ela desmaia. E quando ela acorda de novo, ela percebe que a Freddy's estava servindo ela para as crianças. E o nariz iria ficar para a próxima aniversariante. É, bizarrices da Fazbear Frights. Não procure explicação. O próximo personagem que apareceu na Fazbear Frights foi o Lucky Boy. Esse aqui, ele aparece na segunda história de Gun Drop Angel. O Sérgio Lux Day. O dia de sorte do Sérgio. É exatamente o que vocês estão vendo. Esse aí é o Balloon Boy, Guru da Sorte, com os melhores conselhos que você pode imaginar. Nessa história, o protagonista, o Sérgio, ele acaba encontrando o Lucky Boy no lixo. E com a ajuda dele, ele acaba ganhando 600 mil dólares na loteria. E ele muda completamente a vida dele com a ajuda do Lucky Boy. Ele compra um carro novo, ele compra uma casa nova, ele muda de emprego, ele consegue uma namorada nova, interesseira... Ai, essa garganta doendo, é fogo. O próximo animatronic, ele já apareceu aqui na Fazbear Frights. Que no caso, eu tô falando do nosso queridíssimo Springtrap. Porém, esse aqui, ele aparece em outra história. Ele aparece na última história do Gun Drop Angel. Ou What We Founds. Traduzindo é tipo, o que nós encontramos? Certo. Esse Springtrap é muito mais daora e menos bizarro do que o outro Springtrap. E, parando pra pensar, eu podia ter botado os dois Springtrap juntos, já que é o mesmo personagem. E isso me pouparia trabalho. É, tô percebendo a minha burrice agora. Que burro, dá zero pra ele. What We Founds é uma história que usa bastante elementos do terceiro FNAF. Como, por exemplo, a Fazbear Frights. E fala da origem dos Phantom. Essa história, o Springtrap, ele causa muitas alucinações. Ele usa os medos e os traumas do Hudson, o protagonista, contra ele. Sério, o Springtrap de What We Founds é muito daora. Outro animatronic inusitado que fez a sua estreia na Fazbear Frights foi o Coins, The Birthday Clown. Esse aqui, ele aparece na segunda história de The Pup Carve. O Jump for Tickets, eu acho. Salte para ingressos. Nessa história, o Coins, ele é um animatronic palhaço que tem a sua própria atração. O Jump for Tickets. Uma plataforma que você pula e você fica ganhando tickets. No final da história, o Coins, ele acaba sendo possuído pela alma do protagonista. E acontece algo muito similar quando a Charlie acabou possuindo o Puppet. Que, no caso, o Puppet ficou com as lágrimas. A mesma coisa aconteceu com o Coins. Agora, era para eu falar da última história do The Pup Carve, o Pizza Kid. Porém, essa história não tem animatronic e muito menos personagem relevante. Tipo, assiste o meu resumo e você vai entender. Então, vamos pular para o Friendly Face. Esse aqui aparece no nono livro da Fazbear Frights. Friendly Face. Ou, traduzindo, um rosto amigável. E sim, é exatamente o que vocês estão vendo. Isso é um gato com cara de gente. E se prepara que a origem dele é muito mais bizarra. Nessa história, o protagonista, o Edward, ele tinha um melhor amigo e um gato. E os dois, eles vão jogar no Vasco. Tempo se passa e o Edward, ele fica muito triste. E um dia, vendo a TV, ele acaba vendo um comercial um pouco intrigante. Ei, você aí, é você mesmo? Você tá triste porque o seu animal de estimação bateu as patas? Não se preocupa, porque nós, da Fazbear Entertainment, vamos fazer um novo pra você. Basta você enviar o DNA do seu bichinho e nós vamos fazer um animatronic do seu bichinho pra você. O Edward, ele nem pensa duas vezes e ele vai no local que teve o acidente com o gato e o amigo dele. E ele começa a procurar algum pelo do gato. E ele encontra e envia. Porém, o que ele não sabia é que ali também tinha um pouco do DNA do amigo dele. E é por isso que esse gato tem um rosto humano. Sim, essa é a origem desse bicho. Loucuras da Fazbear Frights. Não procura explicação. Beleza. Vamos falar agora de uma galerinha bem popular. Vamos falar dos Cian Bones. Os camarão com cara de bone. Esses aqui aparecem na segunda história de Friendly Face. Cian Bones. Bones do mar. Sim, é exatamente isso. Camarões com cara de bone. Nessa história, a Fazbear pegou o DNA de Cian Monkeys, uma espécie de camarão, e misturou com bone. Assim, surgindo esses peixinhos dourados que a Fazbear dava pras crianças cuidarem pra serem os seus bichinhos de estimação. Olha, eu não vou negar, mas eu até gosto dos Cian Bones. Eles são personagens bem interessantes, por mais que a história seja bem bizarra. Mas o legal de Cian Bones é que essa história faz um paralelo com o Michael lá no Sister Location. Muito bem. Agora, uma outra animatronic que também faz a sua estreia na Fazbear Frights é a Rosie Porkchop. Essa que aparece na última história de Friendly Face, o Together Forever, juntas para sempre. Bom, como vocês podem ver, a Rosie é uma animatronic porca. E nessa história, o curioso é que a Rosie tem dentro dela Springlocks, e ela tem meio que um sistema de captura. Ela acaba capturando e prendendo as duas protagonistas dessa história dentro dela. E agora, o mais curioso é que surgiu uma teoria que dizia que essa história poderia estar conectada ao Pigpet. Fazer um paralelo, porque o Pigpet tem olhos de cor diferente. Aí surgiu essa teoria de que talvez a história tivesse interligada com ele, talvez o Pigpet fosse a Rosie. Mas lembrando, isso é apenas uma teoria. O próximo livro é o The Pranksten, traduzindo O Brincalhão. Acontece que essa é a primeira história da Fazbear Frights que não deixa tão claro quem é o animatronic. Óbvio, se você vai pelo que a história diz, tecnicamente falando, é o Glitchtrap. Fora que alguns livros, como Ultimate Gaiden, falam que é uma outra versão de Springtrap. Porém, isso ainda não é certo. Então, eu vou colocar o Glitchtrap aqui, mas como menção honrosa mesmo. Mas beleza. Podemos agora dar um salto para o último livro da Fazbear Frights. Vamos falar de um animatronic bem inusitado e também que fez a sua estreia na Fazbear Frights. O Félix The Shark. Esse é que aparece no último livro. Félix The Shark. Félix, o tubarão. Félix The Shark, ele é um animatronic muito da hora. Como vocês estão vendo, ele é literalmente um tubarão animatronic. Na história, ele fica em uma Freddy's bem afastada em um tanque. Sinceramente, cara, Félix The Shark é muito da hora. Eu acho que eu gosto de personagens aquáticos de FNAF, como por exemplo, o Cian Bones, o Félix The Shark. Agora, mas como uma menção honrosa mesmo, vamos falar de Puppet. Em geral, Puppet aparece na última história da Fazbear Frights, o You Are The Band. Você é a banda. Em geral, essa Puppet aqui não muda muita coisa do que a Puppet original. Então, como eu falei, é mais uma menção honrosa mesmo. Muito bem. Agora chegamos oficialmente nos epílogos. E um dos primeiros personagens que vamos falar é da versão amálgama do William Nephton, o Deagone, a Agonia. O Deagone é uma versão amálgama do William Nephton que ele acaba assumindo, que ele acaba se tornando no decorrer da história dos epílogos. É uma forma bem da hora. Pena que ele não é o verdadeiro vilão dos epílogos. Se por acaso você quiser ver a origem dele, eu recomendo que você veja o resumo dos epílogos. Uma pena também que a participação dele é bem curta. E agora, mas pra encerrar mesmo, um último personagem que aparece nos epílogos da Fazbear Frights é justamente o Stich Kray, o fantasma despedaçado. O Stich Kray, ele é um animatronic com o corpo de endoesqueleto. Porém, a cabeça dele é de um boneco chamado Simon, que tá possuído pela alma do Jake. Lá da história The Real Jake. E no peito, ele tem a bateria do Fetch. E vocês se lembram quando eu disse que o Fetch, ele tava possuído pela alma do Andrew. O que torna o Stich Kray um animatronic com duas almas, o Jake e o Andrew. Acontece que o Jake, ele é o único que possui o controle total do Stich Kray e da visão. Enquanto o Andrew não tem isso. Porém, em um determinado momento dos epílogos, depois que o Stich Kray, ele luta contra o amálgama do William, acontece alguma coisa e o Andrew acaba saindo do Stich Kray. Ou seja, a partir desse ponto da história, o Stich Kray, ele acaba tendo apenas uma alma, que é o Jake. E bem, meio que a história dos epílogos é o Jake sentindo e tentando descobrir um mal muito grande, pra tentar impedir aquilo. E agora eu te pergunto, quem é esse mal muito grande? Sim, a nossa queridíssima Eleonor, o animatronic que tacou o caos na Fazbear Frights inteira. Olha, a Fazbear Frights foi uma coletânea de livros bem da hora de se fazer vídeos e trazer aqui pro canal. E como bem sabe, tamo fazendo a mesma coisa, só que agora com os Tales from the Pizza Plex. Se você por acaso ainda não viu nenhum deles, o link vai tá no card ou na descrição do vídeo. E vai ter mais, porque eles ainda não acabaram.